Parabéns, filhos, 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 filhos Espera, minha mãe, estou voltando O que falta faz pra mim um beijo seu O baio das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que é tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola Que eu sou por lá que eu sou casa Com um bule de café em cima do fogão O grão de lenha É uma rede na varanda A um e tudo mãe querida A sua filha vai voltar Mãe, eu levo tanto Nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou tão triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe, querida Ações da vida eu aprendi Que eu vim procurar aqui Distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pega a viola E a safona que eu tocava Deixa um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha É uma rede na varanda A um e tudo mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando Muito obrigada Muito obrigada E aí E aí